Mulher guerreira que levanta cedo Sobrevive no inferno mas nunca teve medo Com muita luta e força de vontade Vai seguindo seu caminho buscando a felicidade Seu companheiro está nas garras do sistema Tranca fiado, cumprindo sua pena Ela cuida da sua casa, sustenta quatro filhos Mesmo sem dinheiro, visita seu marido É lutadora e tem sede de justiça Não tem vergonha de ser uma diarista Mas se não está em placa, você não tem vergonha de ser E não tem que vergonha de ser Os bilhões de vergonha de ser E não tem que vergonha de ser Sustentando do sistema E tem que vergonha de ser E não tem que vergonha de ser E não tem que vergonha de ser Comunitado do sistema Se ele seguramente não vai dar uma coisa diferente, mas sim, mas não é que não você quer dizer, mas não é que você deve fazer. Mas o que está, não é que não é que você quer dizer, não é que você quer dizer, não é que você quer dizer, não é que você quer dizer. A gente vai fazer muitas coisas, e antes, a gente vai terminar o que você vai fazer, porque antes, a gente vai ficar com a mão, a gente vai ficar com a mão, a gente vai ficar com a mão, que estão aqui no Brasil, porque cada um todo está mais permitido. Por isso que não se sente para não, mas o mundo, como ele. Não, estamos agora com isso que eu gostei. Eu gostei. É só o pessoal que eu gostei. Você gosta stays com a nossa inteligência. Eu gostei que você gostei de fazer isso. Eu posso te ajudar com o pessoal que você não vai em uma casa. Eu acho que eu estou aqui o que estou fazendo. Eu gosto de entender isso aqui. Eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou te mostrar um prazer. Eu vou te mostrar um prazer. Nós vamos te jogar aqui. Então, eu vou ferrar a minha capacidade. Eu vou salvar o nosso emprestado. Eu vou me fazer es profissional, mas hoje é a melhor gripe, e vamos fazer isso. Eu vou ganhar uma pedaço aqui. Eu vou ganhar uma pedaço. Eu quero ganhar uma pedaço aqui. Eu não sei se não, mas eu vou gostar da questão. Você vai, mas eu quero dizer que é o gênero, é o que você tem vai para o seu próprio trabalho. Você vai perder. que sobre isso não é impossível. É um segundo que o 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 que é o que é, é o que o que o que o que. É difícil fazer aqui. É isso aí, mas eu sou. Eu tenho certeza que não me interessas aqui. Eu também estou preparando aqui. Eu sou uma estatua de suspensão. Eu tenho que fazer aqui. Então, eu tenho para que, se você quiser comprar, enquanto você for que eu lembro, eu tenho que fazer aqui no com o que eu estou fazendo com as duas empresas. E o que a gente já não pode ser uma questão de adiante, que você tem que ser uma patrônica de um ser humano. Que a nossa impressão, que a gente já não se enfeleve com esta pessoa de um ser humano. Que a gente já não conhece o seu ser humano. Sua nossaância, na hora que você já está com o seu corpo, a nossa parte do mundo, que sofreu o seu corpo, que a gente já está contando uma grande grande, uma espécie de depolaridade. Ele é um livro que estava falando no pego, mas não tinhaórcio, mas eu estava perguntando em que ele colgou de alguma coisa. A pessoa é um livro que o jovem era, teria que chegar ao mundo do planeta, igual ao mundo do planeta, ela tinha que entender. Ela tinha que ter certeza que ela estava começando a falar para a gente, mas ela tinha que ter, uma pessoa, uma pessoa que era uma pessoa que era um dos principais, que eu não tenho que ter o seu, a que você sente o que sertou. E uma coisa que não precisa perder. Um horário. E não tem que fazer tomada. Elas foram lágrimas, já estão em um erro. O que não vai fazer a sua, A 것은 a sua receita, não vai ser feito o trabalho dele por dia, mas, para você já não tentou estar no trabalho. E eu falo, porque você tá um erro. É isso aí, entende o que é? Eu tenho que ser assim? É isso aí, então, eu estou falando que há mais uma questão do século. Eu, eu estou falando, então, eu estou falando assim, como o professor arranga a chegada, porque você não está fazendo isso, eu já não sei que o professor quer falar sobre o professor, na qual que é a minha pessoa, eu estou falando, 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 eu tenho, meu filho, eu estou falando de sujeção, É isto que a gente já está com o nosso corpo, então é o próprio corpo de linguagem, então é o que a gente não percebe o seu télg tau, o que está dizendo geral com esse tél. Agora轉ar a minha relação, a minha relação, eu estou com a ideia, eu tenho a ver como é que estou a dizer, porque eu estou a dizer que está eu tenho um tré, tá bom, eu estou a pensar que não está tudo bem, porque o que eu tenho que mostrar aqui também não é o tempo, o que é isso, que você não vai ser para quem faz um trabalho, ou seja, um трудo que eu acredite no Brasil quando existe um trabalho para sempre o Brasil. Quê é exatamente? A gente até dar um trabalho pra sempre que você vai ficar fazendo um trabalho de 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 trabalho, como você não está sendo a partir da disciplina, não é muito legal, não é desculpa por esse symmetry, porque o que é o nosso viver, é o melhor que o nosso estúdio, é isso que realmente... E o que é altíssimo? Eu não sei o que eu sei, mas eu sei o que eu sei, mas eu sei o que é um subterrante, eu não sei o que eu sei. Me expl所以呢, é um sucesso no coração de um paulismo. Eu não sei o que é o nosso subterrante, eu não me engano, mas eu sei o que é o seu subterrante. para nós. Eu sou de favor, a gente, que deseja que você não está com a manifestação, e não é uma espécie de trabalho. Para o momento que você está tentando de trabalhar com o mesmo forma, o mesmo tempo, que é um trabalho, que não é tão comum, pois, aí, você é um caminho. É o que eu digo, eu sei que para a outra casa, mas que são todas as suas minhas, Porque o fim de cálculo é que a gente não sabe do que eles entusam de cá, e a gente não sabe o que eles entusam, e nós temos que fazer o que eles não entendem, mas tem um problema com o que eles dizem que eles não estão. Eles não estão passando o que eles não estão passando, passando o que eles não estão passando. E aí, isso é um assunto para o que eles não estão passando, Porque não tem caminho. Mas a questão que você vai estar naา我在 suas Já não sei, não sei, não sei, nem sei, não sei. Não sei, mas o que não tem é. aqui. Porque é o que ele ainda não se chama de situação. A história vai ser nascida, sempre nesse dia de Pôsterica. Eu acho que o lugar é o que fazia de entrar nas outras coisas. É claro, é um pouco exatamente... as pessoas... a gente que se encargaram na cabeça que o trabalho é muito mais prazer, se não estarem interessados sobre a急da de acertar o que isso não está, e não estamos interessados em direções. Mas a gente já estávamos com a jovem, mas as pessoas estão em português de refemzo, então, a gente já chegou a trabalhar com a lima de educação. Não tem muita coisa de então, Compreendente, com que a gente saiba que são só o dinheiro da vida. e aí, então, traz-se a gente, um, outro lado, com o que é que é que é que é o que é que é que é o que é que é o que é que é o que é o que é. Então, eu passo a tênh de ver esse excelente. Me fazia coisa senhora, e eu sei que eu faço a mérito, que é o meu pai. Eu sei que a gente não tem uma coisa que sim, mas é uma coisa que é uma coisa que não fica uma coisa, mas eu sei que a gente não tem essa mudança, poderia ser uma coisa que pode ser uma grande coisa que tem essa vida em alguns alimentos que筒. sim, eu não vou dar aquilo, não é... é a minha vida, eu não vou dar o resultado, eu não vou dar as minhas coisas. Eu não vou dar as minhas coisas também, claro, eu vou dar as minhas minhas, para você, porque eu fiz uma vida curada, porque eu não vou dar o meu corpo, eu não vou estar sendo muito... Eu não vou dizer que eu não vou estar falando, mas eu não vou dar isso. e os pedidos que a turma se acreditam, mas fazemos no coração com esses carros que estão em cada um dia e assim a fazer esse rosto. Uma coisa que ela faz, nas com exatamente, na mesma casa, na outra dica do mundo e tem que agradecer o que vocês devem estar em uma situação. Uma coisa que é a gente não esquece de fazer essa situação, uma coisa que ele tem que fazer essa situação. dos ratos na área. A sua vida, e a sua vida é o que será essa privatização. É o que isso que você usa que o maior lugar é aqueleito, aquele que é o melhor, é o que vai ter o que, é o que ela será, é o que ela estoura, não nos lura a sua vida. Ela é a sua vida, mas ela está no entanto, é esse que ela precisa, porque você não tem nada, ela não tem nada, não tem nada, nas suas camisetas. A CIDADE NO BRASIL Mulher guerreira que levanta cedo, sobrevive no inferno, mas nunca teve medo Com muita luta e força de vontade, vai seguindo seu caminho buscando a felicidade Seu companheiro está nas garras do sistema, trancafiado, cumprindo sua pena Ela cuida da sua casa, sustenta quatro filhos, mesmo sem dinheiro, visita seu marido É lutadora e tem sede de justiça, não tem vergonha de ser uma diarista